Olá, eu sou Cida Moreira e esse é mais um vídeo do canal Tia do Dorama, onde conversamos sobre dramas chineses. Tudo bem com vocês? Nossa última resenha do ano vai para O Silêncio do Monstro, The Silence of the Monster, que está disponível no Viki e também no Eifansub. Esse drama começou a ser exibido no dia 23 de dezembro, tem previsão de término lá na China no dia 1º de janeiro. Aqui demora um pouquinho mais por conta da legendagem e é um drama com 36 episódios de mais ou menos 38 minutos cada. Aqui a gente vai ver a história de dois jovens rapazes, Hush Fan e Luo Bin. Ambos trabalham juntos administrando a loja Monster Vintage, que é uma loja de antiguidades. Eles administram e também moram aí. Essa loja não é de propriedade deles, eles locam o espaço e administram a loja de uma senhora que aluga a casa para eles. Ambos têm uma personalidade muito diferente. A gente vai ter Hush Fan, que é um chaveiro especialista em abrir qualquer tipo de fechadura. E por conta disso, ele é muito procurado por empresas que estão buscando segurança para os seus espaços. E ele é uma pessoa muito silenciosa, muito quieta, que não gosta de socializar com ninguém. Enquanto que Luo Bin é um avaliador de artes, que tem uma facilidade imensa de avaliar um objeto, se é verdadeiro ou falso. Que também é bem requisitado por compradores de obras de arte. E ele tem uma personalidade completamente oposta de Hush Fan. Enquanto um é quieto, Luo Bin é totalmente espontâneo, muito falador, muito expressivo e adora falar pelos colarinhos. Apesar dessa diferença de personalidade, ambos vivem com tranquilidade juntos, sem problemas nenhum. Mas chega uma nova personagem aí, que agora vem alguns spoilers. Chega uma nova personagem para morar com esses rapazes. A gente está falando da jovem advogada Sui, que é uma estagiária, que trabalha numa empresa de advocacia e que acaba passando por alguns problemas de assédio, que obriga ela a sair de seu apartamento e alugar uma vaga na casa desses rapazes. Agora a gente tem esse trio convivendo, uma nova rotina para os três. E a gente vai ver mais tarde chegar Fan Chi, que é uma personagem especialista em leilão, que vai somar a esse quadro. Nesse drama, a gente vê o gênero, o gênero desse drama é drama. É estranho falar, né? Do drama e drama, mas o gênero dele é drama. A gente vê várias histórias cruzarem por essas pessoas, por conta das profissões, dos contatos que elas têm. Vai ter várias histórias, todas as histórias aí com esses ares de drama. A curiosidade sobre esse drama é que não só a loja de antiguidades, mas o drama todo tem uma cara vintage. Os filtros, as cores, os cenários, o figurino tem aqueles ares de mais antigo e acaba dando uma beleza singular para esse drama. A gente também tem uma curiosidade aqui, que em cada episódio a gente vai ter lá no finalzinho algo que se chama Caderno do Monstro, onde é mostrado fragmentos da história abordada no episódio, mas que não foram vistos durante o episódio. Aqui a gente tem atuando no papel de Rachel Fang, o ator Bi-Wen Jun, que é conhecido por Sweet Stitch. Ele também esteve em outro drama, que passou agora em dezembro, que chama Double, Double Love. Tem também Zhu Zanzin, que está fazendo o papel de Luobin, vocês me perdoem o chinês, não é muito bom. Eun Sun no papel de Sui e Baby Zhang no papel de Feng Qi. Baby Zhang também esteve num drama recentemente, a gente viu ela em Regra do Amor 80 por 20. A gente tem esse drama, eu vou deixar aqui a resenha, o card, caso vocês queiram ver essa resenha também. É um drama muito bonitinho, vale a pena olhar, visualmente é bem interessante e para quem quer algo que não seja tão fofo, mas com uma boa atuação, está aí um drama que vale a pena ver. Obrigada por vocês terem acompanhado essa resenha até aqui, obrigado por quem acompanhou o canal o ano todo. Essa foi a última resenha do ano, gratidão a quem acompanhou o ano todo o nosso canal. E que vocês todos tenham um ótimo 2023, bem iluminado, cheio de alegria, também assistindo aí os dramas. Lembre-se de dar o seu comentário aqui, de dar aquele joia e, de novo, um 2023 cheio de bênçãos para vocês. Gratidão e até a próxima resenha. Agora só ano que vem, tchau!